Bem-vindos ao programa que leva a culpa de tudo, assim como o pobre El Ninho. E hoje começaremos o... porque não tem mais... não tem mais Bolsonaro, não tem mais ninguém. Não tem mais o Bolsonaro, não tem mais o Salles. E faz tempo. O El Ninho. Já deu um tempo, tive que jogar no Google. Começaremos agora o programa com muita beleza, muito glamour e muita informação. Vamos com ele. Ex-sózia de Hulk Magrelo. Ele já foi o ex-boquinha de derrame. Ele é o nosso herói. Hoje, a elegância de Flavinho Filfil, o humorista do Brasil. Peaky Blinders. Terra Nostra. Que elegância, hein? Boca Nostra. Antônio Ninho Barbosa. Que elegância. Boquinha Nostra. Tá fumando pra voz ficar igual. Fumando de escondido? Pra voz ficar igual. Chaminé. Boquinha de Noela. Senhor Miyagi, aqui na feira do Senhor Miyagi, viu fumando algum cigarro aqui hoje? Não. Ah, entendeu. Isso aí vai acabar, Senhor Miyagi. Porque o cigarro, aliás, pra você que está nos assistindo, cuidado que o cigarro é prejudicial à saúde. Emílio, o negócio é o seguinte, hoje, matando a saudade, viemos nesta feira mais do que tradicional, a do nosso queridíssimo Miyagi. Aliás, já está separado aqui, já está separado aqui, seus ovinhos caipira, tem aqui o ovo do plagema do morgado. Tem do Gueré também, tem do Gueré também, todas as encomendas devido à mesa. Saudade do senhor, senhor Miyagi. Ai. Pai e mei. Ai. O senhor está bonzinho? Está bonzinho, bonzinho. Diz uma coisa, não tem nada a ver com seca, só se morrer a galinha queimada. Mas o ovo pra vocês não aumentou ainda, né? O ovo não aumenta, o ovo só. Ô, senhor Miyagi, eu vou perguntar na feira aqui, que ontem a gente teve um programa muito zen, muito dedicado ao nosso autoconhecimento, da tranquilidade. O que tira a paz do senhor? É o fuzil. É bem direto. Maravilha, que gracinha, mano. Ah, eu quero ele, meu. Muito bom. Bati oito vezes, acaba. Ô, fuzil. O seu Miyagi tinha que... Aliás, você que é fabricante de brinquedo, tem que fazer um desse. Oi, Emi. Ô, fuzil, por que essa pauta? Oi. Por que essa pauta? O que é o seguinte, ontem repercutiu... Ontem repercutiu muito a nossa entrevista com o Tiago. Na Vila Paulista tem uma manifestação agora. Agora. Falando sobre o programa de ontem. É incrível a... E aí o que acontece? Então aí a gente, aproveitando, obviamente, que o foco aqui é mostrar o preço, saber se os fornecedores já estão vendendo mais caro para os barraqueiros, os feirantes. Mas aí se a gente pegar um outro que não tiver assunto, a gente engata essa da paz, entendeu? Olha o que você tanto gosta, Emílio. O que... Essa figura clássica. Olá, bebido! Eita, bebido! Obededo, 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 obededo! Obededo do abacaxi. Sabe o que eu descobri? Ele fala três línguas. Português, inglês e alemão. Falando inglês. Ó, e aí, Emílio, beleza? Beleza, Aguinaldo. Falou como é a melancia? A melancia é suica, em japonês. Watermelon? Watermelon, óbvio. Aí você fala, quando você vira a melancia, você fala o quê? General. Ó, alemão. Aleská, vira e come em á. Vai tirando. Ô, Aguinaldão. Opa. A gente tá com saudade de você. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado pela ênfase que você está dando pra mim aí. Ó, esse é Aguinaldo. O que você já tá famoso na sua vila, já? Não, na vila, nós estamos em todo lugar, né? Zona Norte, Zona Sul, tudo, né? Foi no abdedo, então, mano? Não, esses apelidos ficam até bons, mas... Abdedo, manda um assim só pra fechar. Ô, abdedo. Então, ô, Emílio, o pessoal da Zona Norte, inclusive da Baruel, mandou vocês dar um pulo lá, entendeu? O Jarrão, o Fabiano Tremeterra, o Jarrão. Boa. O Caçula, certo? Vamos lá, Nazê. Qual a dificuldade que você tem de falar abdedo? Qual a língua? Fala agora. Abdedo. Ô, Fusil. Os caras estão muito da hora aí. Eu quero saber o seguinte. Por que esse traje ridículo? Pink Blinders. Por que esse traje ridículo? Jaiminho, carteira. Pô, sério? Eu achei que você ia ficar muito orgulhoso, que eu escolhi, realmente, eu escolhi mesmo o bonito, assim, aqueles delegados de interior, sabe? Eu achei que você ia gostar, Emílio. Você veio da The History? Não, você não gostou. Por quê? Por que que você... O que que você resolveu fazer esse traje? Não, é que foi assim, ó. O meu, o meu, eu só tenho um blazer, tá? Certo. Aí ele foi pra lavar. Ah. Aí eu tava sem. Aí, se eu ficasse só assim, vocês iam me chamar de garçom. Boa, espetor de um gigante. Aí eu vou pra jaqueta que tá meio friozinho. Entendeu? Aí eu botei a boina pra homenagear o Fábio Guerré também, que no show dele ele usa o flyer da boina. Aí eu pensei só nisso, uma beleza diferente. Picking Blinders. Picking Blinders. Boa. É, tá bonito, Fofu. Adoro, né? Tá bonito. Não, tá bom, tá bom. É isso que eu queria saber. Mas foi ideia sua? Foi ideia sua? Não, foi só. Foi ideia minha. Hoje esse figurino, não foi meu, esse figurino hoje foi meu. É responsabilidade dele. Eu tava falando com o Luizão aqui, por respeito de preço. Porque é o seguinte, hoje eu assumo esse B.O. Porque é o seguinte, eu tava perguntando pra você, se vocês já tão pagando caro. Aumentou, o fornecedor já tá vendendo mais caro pra vocês, Luizão, ainda não? Não, lá não para de aumentar não, Fih. Todo dia tem um aumentinho? Todo dia tem um aumentinho. Às vezes cai um pouquinho, quando eu entro um pouco mais de quantidade, aí o preço dá uma caída, né? Mas no normal, tudo caro. Por exemplo, hoje tem o 20 reais a caixa da Jabuticaba e 15 reais a caixa do morango. Então, quando o fornecedor recebe um lote grande, aí eles abaixam pra você e você consegue fazer uma promoção boa. É isso aí. Aí eu pego esse morango graúdo aí, ó, o graudão tá 15 e aquele menorzinho tá 10. Não tem nada a ver com época, né? Só a mesma quantidade que chega no fornecedor. Tem época, tem época, tem época, assim, quando tem bastante, chega na época, aumenta a quantidade e o preço cai um pouco. E a Jabuticaba, você indica aqui em casa mesmo ou chupa no pé? É, aí é dependente. Ó, engraçadão, ó. Piada e viada. É, piada e viada. Essa foi ponta. É, puta piada ruim, Fufu. Essa piada foi piada ruim. Você acha que você põe uma boina, você põe uma boina ridícula, você acha que você vai virar humorista? Fantasiado de espetorbo de ganga. Pedro e Down. Não, melhor com a boina, melhor com a boina. Deixa eu te falar uma coisa. Você é uma criança que foi criada em apartamento. A gente aqui tinha pé de Jabuticaba no quintal da casa da avó. Nós subíamos na árvore e ficava chupando no pé. Você nunca chupou Jabuticaba no pé. Isso é uma coisa que remete à nossa infância. Entendeu? Ô, 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 Jack Chan. Chupar Jabuticaba no pé remete à infância ou não? Lógico que não. Ô, Samir, mas se quiser entrar com o valor do dólar também pra subir a audiência, eu paro agora. Não, não. Você é o sucesso aqui. E aí, Garnão? E aí, Garnão? Então não me atrapalha. Mas não sou eu, não tô falando nada. E aí, Tarcizana acendeu o cigarro. Tá fumando na fila, né? Pede pra alguém cheirar sua mão pra ver se não tava fumando na fila. Chegou na feira, acendeu o cigarro. Aí o pessoal falou assim, ó, não pode fumar perto da fruta. Cheira. Tá cheirando? Tá cheirando de cigarro? Não, tá cheirando de bunda. Ô, matroxa, viu? Viu? Cheiro de bunda. Cheiro de chibiu. Cheiro de chibiu. Depende de como ele tá fumando, né? Os caras são... Os caras da feira... Ele aprendeu na Tailândia. Não, não... Não, tá. Agora deixa eu perguntar. O que tira a sua paz? Que é uma pauta muito importante. Que ontem a gente... Todo mundo saiu do programa sem, com ensinamentos de autocontrole e tal. Você tem o autocontrole? Algo que te tira a sua paz? Tem, tem. O que te tira a sua paz? Eu sou muito bravo. Você é bravo ou no quê? Não sei também. Mas você tem um jeito tão... Tão bonitinho? Não, isso daí é fingido só. É bravo, é. O que tira a sua paz? Cara, o que tira a minha paz mesmo é... Sei lá. Ver as pessoas... Normal. Achar que o mundo tá normal, né? É estranho. É estranho que me tirar a paz é isso. Tu, gente. O povo não tá vendo que o mundo tá se acabando, né? Tá bom, vai, Luizinho. Ah, entendeu. Ah, que... Ah, entendeu. O mundo tá todo loucão e todo mundo achando que tá numa normalidade. A seca é normal, a forma é normal. O pessoal tá normal. Não é uma fase isso daí, não. Isso daí vai piorar as suas coisas, né? Se você for... Eu tenho uma religião que eu sigo, né? Que tem a comprovação de tudo que vai acontecer e já tá acontecendo, né? E é isso. Boa. Então é isso, Emílio. Com essa beleza, com essa explicação e essa evolução de espiritualidade, a gente segue aqui na feira do Sr. Miyagi. Boa. E aí depois na volta... É isso aí, Fufu.